Olá, olha a Rábio, vamos aparecer lá na filmagem, ó. Vem duas cabras, melhor não. Eu quero pegar uma cama pra... Ah, o céu tá em inglês, né? Pra acordar que aí vai aparecer o nascer do sol. Tá gravando aí, já. Uhum. Algumas fotinhas aí, ó. Ah, acabou a chuva. É, só do sol, deve ser. Se fosse quanto a chuva. Peraí, acho que não. Imagina eu colocar aquele treco da aranha ali. Hein? Hum? Imagina eu colocar aquele treco da aranha ali. Outch F9. Opa. Eu cliquei com tudo isso. Outch F9. Isso daqui, Nope.